Uma operação da Polícia Civil prendeu uma quadrilha especializada em roubar veículos em outros estados da federação e vender as peças aqui em Goiânia. Essas peças eram vendidas onde, Camila? Bom dia. Eram vendidas na Vila Canaã, viu, Luares? Bom dia pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Essa mega operação prendeu oito pessoas, né, são comerciantes que compravam e revendiam essas peças de origem duvidosa, de procedência duvidosa, geralmente de veículos furtados ou roubados aqui em Goiânia, região metropolitana e também em outros estados. Nós estamos aqui com o delegado Alexandre Neto, que está à frente dessas investigações, vai explicar um pouco mais pra gente. Essas oito pessoas que foram presas, quem são essas pessoas e como elas atuavam aqui na região da Vila Canaã? Bom dia pro senhor. Bom dia. Na realidade, a investigação começou com o roubo de uma Toyota Hilux. Nós conseguimos identificar o autor do roubo, identificar que o veículo foi rapidamente desmanchado e algumas das peças teriam sido levadas para uma das lojas alvo da operação de hoje. Então, conseguimos apreender algumas peças nessa loja e, abrangendo a investigação, aprofundando a investigação, a gente conseguiu abranger diversos indivíduos que atuavam como uma organização criminosa. Eles prestavam auxílio mútuo e falsificavam documentos, principalmente notas fiscais, e essas notas eram compartilhadas entre eles. E eles prestavam esse auxílio mútuo para evitar a investigação da Polícia Civil e evitar também fiscalização por parte de órgãos reguladores. Foram seis lojas da Vila Canaã que foram alvo dessa operação nesse primeiro momento. O que vocês encontraram nessas lojas? Conseguiram encontrar peças de origem aí de carros que haviam sido roubados ou furtados? Bom, a gente cumpriu 11 buscas e apreensões, sendo em residências dos alvos e nas lojas. Hoje foram encontradas peças roubadas em algumas lojas, foram encontradas peças de motor, foi encontrado câmbio, foi encontrada uma caçamba de caminhonete roubada, mas, independentemente dos objetos encontrados na data de hoje, já havia bastante provas sobre essa organização no inquérito, tanto é que motivou a nossa representação pelas prisões temporárias e pelas buscas e apreensões. Essas lojas foram fechadas? Existe algum tipo de punição? Eles são comerciantes, são donos de lojas? Bom, as lojas foram lacradas hoje, então, onde nós encontramos produtos de crime, a loja foi lacrada. Entraremos em contato com os órgãos reguladores, o DETRAN principalmente, para que as medidas administrativas sejam tomadas também. Agora, as pessoas que compraram esse tipo de peça, muitas vezes sem a nota fiscal, elas podem ter algum tipo de responsabilidade sobre esse tipo de crime também de receptação? Bom, a gente costuma dizer que o indivíduo, se ele adquirir peça, sabendo da procedência criminosa, ele é um receptador. Então, ele está praticando um crime de receptação. O indivíduo que adquire uma peça sem nota, por preço muito abaixo do valor de mercado, ele também responde por crime de receptação culposa, no caso. É um crime a pena mais branda, mas não deixa de ser considerado crime. Quais são as recomendações, então, para o consumidor? A gente sabe que na Vila Canã existem outras lojas legais que fazem tudo direitinho. Quais são as recomendações, então, para o consumidor que quer ir ali na Vila Canã, comprar algum produto, mas não quer comprar produto oriundo de crime? Sim, primeiramente, a gente não pode generalizar e tratar a Vila Canã como um único local. Existe uma mescla de comércio legal e ilegal ali. O que a gente recomenda, nota fiscal, a gente recomenda que não adquira produto sem nota, não adquira produto muito abaixo do valor de mercado, suspeite dessas facilidades, porque isso provavelmente vai gerar problema no futuro. Não pode ser aquela notinha escrita à mão também, não, né, delegado? Sim, muitas vezes as pessoas acham que a nota, essa nota de papel preenchida à mão, é uma nota fiscal. Isso não é. Isso é um recibo da loja. Isso funcionaria como um recibo de que a loja recebeu o seu dinheiro e te vendeu aquele produto. Mas não é uma comprovação da procedência do bem. Agora, as investigações continuam. Vocês conseguiram já identificar quem são os autores desses roubos, desses furtos. Vocês vão continuar também tentando identificar se há mais participação de outras pessoas? Certamente a delegacia de furtos e roubos, ela está muito atenta à região da Vila Canaã. E o objetivo é que o combate se intensifique cada vez mais. Esperamos que essa investigação, ela dê frutos. E provavelmente vai haver mais atores aí que serão alvo de investigação e serão alvo da Polícia Civil. Obrigado. Obrigado.